Aô Maizena! Aô meu fi! Farinha de trigo! Que foi? Bora cantar as modas! Vamos cantar as modas! Canta as modas! Meu nome tá aqui! Canta as modas comigo sem parceiro! Doidinho pra cantar! Bora lá! Que eu sei a queda do Gene Genco! Fernando Osmar aí! Fala aí meu fi, você pôr pra lá treino! Tá bom de cabeça! No seguinte, é o Gene do meu bem! Vou fazer a segunda pra você aqui! Que é só ver a segunda! É só ver a segunda! Que que é isso aí? Viola meu fi! Viola meu fi! Vamos embora então! Devagar! Três, quatro! Se alguém souber o endereço da mulher que um dia! Foi minha vida grande alegria! Não me se odia e desapareceu! O amor que eu senti por ela! É amor que doia! Se doesse nela! Eu gostaria! Ela ter o quanto em mim doeu! Eu! Ai! O seu coraçãozinho não suportaria! Para meus braços cê não voltaria! Quando não voltou quem abertou fui eu! Tem dia que perco vontade até de viver! Notícias dela não posso saber! Vou descrever o jeito do meu bem! Vem ver uma mulher clara! De bom tamanho! De sorriso lindo! E olhos castanhos! De cor negante! Eu já não sei! Pede a ela! Meu amor de Deus! Pra me procurar! Eu ainda moro no mesmo lugar! E o meu telefone é o mesmo também! Pede a ela! Dá vontade pra mim! Pede pra ela! Minha paz já está no fim! Sem o seu amor! Não dá mais pra viver assim! Distante dela! Toda a alegria do meu coração! Ela levou! Toda a alegria do meu coração! Ela levou! Ela levou! Ela levou! Valeu, Maicena! Valeu, Pedro! Te amo, meu filho!